De volta, Marco Aurélio Coutinho, Marcelo Kiwada e Heitor Tabata Coutinho conversando de esporte sobre as medalhas e agora a gente vai saber um pouquinho da importância do judô, né? Porque os meninos jovens hoje sofrem do bullying e o judô, ele é super favorável. Como é que você trabalha isso com jovens dentro do judô? É, a gente vem trabalhando assim, a autoestima do atleta, né? A gente vem mostrando que eles são capazes, né? E através do judô a gente vem mostrando isso aí. Então, ajuda muito, né? Porque a criança se torna mais autoconfiante, né? Não que ele vai ser agressivo. Não, de maneira alguma. Ele vai aprender a se defender de uma outra maneira. Exatamente, né? Ele passa a confiar em si mesmo, né? E ele, assim, tanto na parte de treinamento quanto na parte de competição, o judô ajuda muito nisso aí, na autoestima da pessoa. É por isso que eu acho bem importante para as crianças. E você já teve algum trabalho desse de uma mãe chegar para você e falar assim, olha, Marcelo, ai... É o que mais tem. Ai, que bacana, né? Porque a gente vê que todas essas duas, tanto o judô, o maitai, o jiu-jitsu, hoje, tem esse lado da disciplina. Com certeza. Exatamente para lidar com esse lado das crianças que tem esse problema, né? Exatamente. O judô é um dos esportes mais procurados justamente por isso. Ah, legal. Porque a gente tenta moldar o caráter da pessoa, da criança, principalmente, né? Bacana. Então, é isso que eu acho que é um interessante, um ponto forte do judô. Legal. Então, vamos falar um pouco, Heitor, das suas medalhas. 14 medalhas. Essas duas que você está carregando com você, quais são elas? Do Paulista, da Federação Paulista. Essa daqui é a medalha do Campeonato Regional e essa outra do Campeonato Paulista do Interior, né? Olha que legal. Aqui ele passou da fase só aqui da região e foi campeão. Ele se classificou para a segunda fase, que vem desde lá de Botucatu até lá na divisa. Que vai ser agora a próxima. Não, essa ele foi campeão. Já foi campeão. Agora ele vai juntar com o pessoal do litoral, da capital, para se apurar o melhor do estado de São Paulo. Melhor do estado de São Paulo, Heitor. Olha que bacana. Você viu o peso que você está carregando? Quem diria que você ia ser o melhor do estado de São Paulo, com 10 anos. O pai aí, vamos lá, meu filho, treinar, que é legal. E aí, você está treinando bastante, você fica preocupado. Como é que é você antes da luta, quando você está na competição? Confiante. Confiante. E você treina bastante. O professor passa isso para você? Essa tranquilidade. O que vocês conversam antes da luta? É com vergonha. Mas assim, essa parte do judô é assim, a autoconfiança. Na primeira luta, o Marco estava presente também, ele lutou na categoria peso pesado, que é mais de 64 quilos. Ele pegou um menino que tinha uns 80 quilos, bem maior que ele. 75. Tem pessoal que fica preocupado, né? Porque ele vê o tamanho e tal. Aí eu falava, não, calma que ele vai fazer. E nessas horas, não é o tamanho, e sim a agilidade e a técnica. E a técnica. Então, eu falava, calma, calma que dá. E o pai fica mais nervoso quando fica sentindo uma luta? Fica demais. Nossa, as emoções, grita. Nossa, grita, eu tenho... Você está lutando junto. Eu tenho, luta junto. Quando você vem na TV, o povo gritando, você pode ter certeza que é assim mesmo. Eu tenho tudo filmado, eu tenho as lutas filmadas. E você está sempre que pode... Ele chuta, eu chuto junto lá fora. Não, porque é difícil. É, imagina. É muito difícil. Assim, eu costumo dizer que com os atletas é fácil, mas quando é filho da gente, é complicado. Ah, é. Porque eu peço para eles, não cobra, não cobra, não come. É a conversa demais. Mas quando os meus estão lutando, eu cobro muito. Você foi cobrado, né? Com certeza. Nasceu no meio do tatame. Nasceu no tatame. O Cleto, e o Heitor tem uma história legal, ele é bem tímido para perceber, mas ele tem uma história legal que eu comprei, ele queria um kimono comigo, e aí eu comprei um kimono novo pra ele, que ele estava merecendo e tal. É esse kimono? Não. E ele não usa o kimono novo, ele só usa esse. Pergunta pra ele por quê. Qual que é a história desse kimono? Que eu não vejo no programa. Da sorte. Esse kimono é o que você coloca todas as vezes que vai para o campeonato? E por que você não usa o novo, só usa esse? Por quê? Porque eu acho que é da sorte. Então, usou esse, é o amuleto da sorte. Ah, legal, gente. E vamos falar então um pouco das suas conquistas, do seu trabalho. Você que cresceu no tatame, lutando. No berço, né, do pai, que todo mundo conhece, já fez grandes campeões aí, né? Você já fez alunos também participar aí da Seleção Brasileira? Já, eu estou começando. Quem sabe também, Heitor, não será o próximo, né, Heitor? Se Deus quiser, vai estar lá. É verdade. A gente começou com um trabalho, já competi bastante, fui campeão paulista, campeão brasileiro, e agora estou com uma empreita nova, né, como técnico. E o ano passado eu consegui fazer um atleta meu entrando na Seleção Brasileira. Um atleta da cidade, um atleta de origem humilde, né, que veio através da Secretaria de Esportes, com projeto social, e ele veio se destacando, né, e chegou à Seleção Brasileira. Hoje ela é um titular da Seleção Brasileira de base. Bacana. E isso tudo, assim, através do esporte. Isso que eu acho legal, né? Uma criança que, assim, se não fosse o esporte, não estaria. Não poderia ter chegado lá. A gente tem vários exemplos, né? Com certeza. Que através desse trabalho social consegue realmente... Com certeza. Esse trabalho da Secretaria de Esportes é muito importante, sabe? Legal. Que é para crianças carentes. E o feminino? Como é que está hoje o feminino? O feminino está um pouquinho complicado, né, Cleto? Como é um esporte de contato, tem um preconceito ainda. Você acha que ainda tem preconceito? É, tem. A gente está trabalhando para tirar isso aí. Porque a autodefesa a gente tem que ver acima de tudo hoje, né? Com certeza. Em termos de deixar o preconceito de lado e sim a autodefesa. Você tem um site? Você tem algum contato para as pessoas saber o que faz? Cleto, eu acho assim, eu acho que, pelo Heitor, o mais importante é... O Heitor teve mais inclusão social. O Heitor é muito tímido, deu para você perceber. Depois que ele começou no judô, devagarzinho, hoje ele é uma criança completamente diferente. Ele tem mais autoestima, ele... Isso, você sentiu a mudança dele no dia a dia, né? Sentiu bastante. Bastante por causa do judô, né? É, isso é legal. Então, eu acho que, como eu te falei, o judô, particularmente, que foi um esporte que eu acabei escolhendo para ele e ele aceitou e acabou gostando, fez isso com ele, fez isso com a personalidade, não com a personalidade dele, fez com que ele ficasse uma criança mais confiante, ele acredita mais nele mesmo, às vezes alguém, como você diz, do bullying, as pessoas vão brincar com ele ou fazer alguma brincadeira que ele não gosta, que hoje é o tal do bullying. Aprende a trabalhar, né? Ele aprende, ele leva numa boa, entendeu? Ele sabe do que ele é capaz, quem ele é, o caráter dele. É, que não precisa provar nada para ninguém, assim, né? Porque muita gente tem a imagem de luta, assim, uma coisa violenta. E é o contrário. A gente vem moldando a criança para ela ter esse autocontrole. Legal. Né? Lógico que não vai ficar apanhando, mas tem que ter esse autocontrole. E é através do esporte, do judô, que a gente vem conseguindo fazer isso aí. Legal, olha, vamos então encerrar o nosso bate-papo. Quero desejar a maior sorte para você. Quando é a próxima? No final do mês, dia 29. 29 de junho. Vamos lá, coloca o seu kimono, seu amuleto da sorte. Vamos encerrar o programa com a palavra que você falou, que foi super bacana. Confiança? Uhum. É? Como é que você entra no satame? Com? Fiança. Confiante. Não é mesmo? Obrigado. A gente teria aqui, assim, muito tempo de conversar, porque tem muito assunto. Muito. Belo exemplo. Quem diria, paizão. Estamos aí, adorei. Deixa o telefone de contato dele aí, Marcelo. Marcelo, pode deixar aí para a gente. A gente está ali na região de Feijó, 319, né? E eu queria fazer um convite. Claro. Para quem quiser fazer uma aula, conhecer o judô, estamos ali esperando. Não tem a idade mínima? A partir dos quatro. Dos quatro. E depois, vamos lá. Quem sabe eu vou voltar a treinar um pouco de judô aí. Vai soar um pouquinho. E o bom é que a gente pode treinar, vamos liminar a gordura, deixar a saúde em dia. Não é mesmo? Tem que ir, Cleto. Vai lá que é gostoso. Com certeza. Obrigado, sucesso, confiança sempre. Não sai daí. Não sai daí.